Bom gente, bom dia, você que acompanha o Blog Papo Reto, nós estamos aqui no distrito de Pitombeiras onde está sendo feito investimento pelo SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Itapajé logicamente que abrange também as localidades, distritos e lembrando que o Fernando está fazendo um bom trabalho a gente sabe, a gente acompanha, a gente vê aí, agora acabou a quadra invernosa, nós estamos aí chegando na quadra de estiagem e até agora a gente não teve problemas de abastecimento no município de Itapajé mas a gente veio até a Pitombeira, eu vi o Fernando, que é o diretor, falando sobre essa ampliação e aí fui lá no SAI, procurei o Fernando e nós viemos aqui e eu vou mostrar um pouco de tudo isso que está acontecendo é obra que vai trazer só os números preliminares de um abastecimento aqui, ele precisa de 7 mil litros para abastecer logicamente por hora e essa quantidade ela triplicou ele vai dar quase 24 mil litros por hora de água tratada para o consumo humano mas eu trouxe o Fernando aqui, vou chamar ele aqui para ele me especificar, mostrar que a população de Itapajé como esse investimento que está sendo feito aqui pelo SAI do município de Itapajé que hoje é praticamente 100% ele vem trabalhando pela população de Itapajé para trazer água tratada para alguns distritos, localidades e também para as sedes do município mas o Fernando está aqui, eu quero desejar um bom dia ao Fernando que não tem horário, isso é muito bom todas as vezes que solicitei alguma informação, o Fernando está aqui à disposição Fernando Ribeiro, bom dia, diretor do SAI, que não para né estamos 164 anos no município de Itapajé, você está com uma bolsa comemorativa e os investimentos chegaram aqui na Pitombeira né você me falava em off sobre a questão da quantidade de água que é necessária aqui para o distrito de Pitombeira eu queria que você falasse agora nas partes mais técnicas, como é essa questão de até 30 anos se ela está garantida água aqui né, bom dia Bom dia Jorge, bom dia a toda a população de Itapajé primeiramente vamos parabenizar o nosso município por essa data especial né 164 anos de emancipação e vamos aqui para o nosso setor técnico aqui, a parte técnica do que nós estamos fazendo aqui em Pitombeira Jorge, nós estamos aqui, nos deparamos inicialmente quando eu cheguei ao SAI e até mesmo na época que eu trabalhei junto com meu pai nós já nos deparávamos com um sistema precário nesse distrito né que fora construído há aproximadamente 30 anos atrás que é composto de somente um filtro de areia descendente né que já está altamente danificado né, não está mais atendendo as suas as suas, não está mais fazendo o seu trabalho direito então visando isso, assim que nós entramos no SAI foi uma solicitação né, feita pela nossa prefeita que a gente visse todas as dificuldades e essas partes que necessitavam de reformas então foi-se feito um cronograma né, e foi-se feito também uma lista de prioridades e essa era uma delas vimos que realmente a água daqui desse distrito estava na situação péssima né que não estava mais própria para o consumo humano então estamos aqui nós fazendo uma nova estação de tratamento de água eu queria começar por aqui pela caixa tá Fernando eu percebo que ela foi pintada, existe uma reestruturação você me falava também que a última vez que foi feita essa manutenção foi lá no período que o seu pai né, o senhor Casimbeiro estava à frente né eu queria que você falasse um pouco sobre essa caixa aqui o volume de água e outro serviço que está sendo feito pronto Jorge, em relação a esse reservatório elevado ele havia alguns problemas estruturais na verdade né ele estava com as ferragens expostas a época do meu pai foi feito essa parte de colunares dela inferior foi feito um tratamento nas ferragens e foi feito um novo envelopamento quando nós chegamos aqui nós já encontramos novamente ela com problemas estruturais com ferragens expostas e alguns poucos do concreto dela também estourado né, rachado então nós fizemos aqui um estudo né, junto com nossos engenheiros e vimos que teria capacidade de estar fazendo a recuperação então nós fizemos toda a recuperação das ferragens fizemos alguns envelopamentos e reestruturamos ela né de uma forma que ela ficasse apta para sustentar a ferragensão o volume dela de água é o quê? o volume dela de água é aproximadamente 30 mil litros de água e aqui ela atende, esses 30 mil litros ele fica sendo colocado aqui nas casas durante todo dia né, ela enche isso mesmo né, vem a água bruta né, passa pela estação de tratamento vai para o reservatório inferior e do reservatório inferior é levado para ela para a distribuição já em outro ponto né Fernando, a gente vê aqui muitos anéis de concreto né, muitos mesmo né e eu acredito que aqui também está sendo feito um investimento que você vai falar aqui para quem vai acompanhar esse vídeo o que é que está sendo feito aqui nessa parte, dessa estação de tratamento aqui de um vídeo isso mesmo Jorge, essa parte aqui né, que é o coração é a construção da nova estação de tratamento depois você vai ter a oportunidade de estar mostrando o antigo você vê como é totalmente diferente e precário certo, então vamos aqui nós iniciamos as obras né, a cerca de 4, de 6 meses na verdade fizemos uma previsão, infelizmente houve um período chuvoso né houve aqueles acontecimentos né, que houve na cidade de decreto de emergência nós acabamos paralisando a obra mas nós continuamos, estamos dando continuidade já fizemos uma construção aqui considerável estou vendo aqui nós fizemos aqui a casa de máquinas né que é esse primeiro prédio e esse segundo prédio é um depósito né que vai ser para o sal, para o gerador de cloro certo, para os polímeros né, e os produtos químicos que a gente quer utilizar e aqui eu estou vendo mais 4 espécies de anéis que vão com certeza ganhar volume né aí eu queria que você falasse um pouco dessa parte aqui que está iniciada mas tem um motivo né, eu queria que você falasse tecnicamente isso mesmo, nós fizemos essa montagem inicial certo isso aqui é composto de 4, de 3 etapas o tratamento da água ela é composta por uma torre de decatação essa torre de decatação recebe o policlorito de alumínio né que é feito a floculação da água após esse processo ela passa para dois filtros ascendentes e após esse processo ela passa por filtro descendente após isso passa por uma desinfecção né, por cloro e já está própria para o consumo humano então nós montamos esses anéis que são os primeiros da fundação estamos fazendo os testes de estanqueidade né para ver se vai haver algum vazamento tem que passar pelo menos umas duas semanas com esse teste vocês podem ver que eles estão cheios de água então esse período de duas semanas é para que a gente possa estar montando as torres né levantando os filtros em si e terminar a montagem então o processo já está aqui cerca de 70% concluído aí sobre a questão da energia entendeu porque vocês precisam de muita energia né a energia que tem aqui na região ela é suficiente não vai atrapalhar a parte de equipamento não Jorge porque na verdade a quantidade de energia que nós estamos utilizando hoje vai ser a mesma que nós iremos utilizar já vem sendo utilizado porque os motores vão trabalhar da mesma forma a única diferença que vai haver aqui é o tratamento né que a água vai sair com mais qualidade e como você falou anteriormente essa estação de tratamento antiga ela tem capacidade de tratar 7 mil litros de água teria né na verdade e é o que hoje necessita para abastecer pitombeiras e nós estamos construindo uma estação de tratamento que tem capacidade de tratar 24 mil litros de água então nós estamos aí 3 vezes mais então já prevendo um crescimento populacional de pitombeiras então eu creio que 30 anos aqui para frente o pessoal não vai ter problemas com tratamento de água aqui nessa localidade Fernando vamos lá para a gente concluir aqui essa parte do nosso vídeo eu queria que você falasse para finalizar até com um chave de ouro é garantir a qualidade da água aqui para pitombeiras então hoje ela já tem capacidade de ser consumida humanamente ela pode ser consumida no futuro ela vai redobrar essa qualidade né então eu queria que você falasse sobre a qualidade dessa água que vai ser distribuída agora bem breve isso mesmo a questão do consumo humano né ela é muito ela é muito ela é uma questão principal né que a gente prioriza no abastecimento de água do saia principalmente por ser um órgão sério né a gente trabalha numa questão de parâmetros né que são exigidos por portarias do estado é obrigatoriamente vocês terem então nós somos fiscalizados também por agências de saúde né por agências que fazem parte dessa fiscalização então aqui em pitombeiras nós temos uma água prova para o consumo humano certo por quê? porque ela é feita a desinfecção por cloro mas ela existe uma cor certo existe uma cor que não é legal que não está dentro dos limites aceitáveis por conta dessa estação de tratamento que já está deteriorada então essa estação de tratamento nova vai trazer uma qualidade superior a esta água que nós estamos que nós iremos tratar e ela vai ter a mesma cor ou não? ela muda totalmente após essa estação estar funcionando a água daqui de pitombeiras vai ficar idêntica da nossa sede idêntica perfeita própria para o consumo humano com a corzinha líquida e transparente tá gente você hoje conheceu um pouco né dessa nova estação de tratamento que está sendo construída aqui pelo SAI o serviço autônomo de água e esgoto lá do município de Itapajé que também abrange aqui o distrito de Pitombeiras a gente ficou feliz eu acho que os moradores com certeza vão ter essa melhoria e até 30 anos vão ter um volume de água tranquilo, satisfatório em casa e nas suas residências então o blog Papurré está acompanhando o que acontece em Itapajé e com notícia boa né direto aqui do distrito de Pitombeiras